Por favor, desliguem seus adblocks e atualizem a página. Esse vídeo gera receita e a Guazia agradece. Por que? Por que você fazia isso? Por favor, desligem seus adbloqueiros. Por favor, desligem seus adbloqueiros. Por favor, desligem seus adbloqueiros. Spray bosta, sai! Pô, deixa o meu do rosto aí, pô, que foi? Cinco, quatro, três, dois, um... Ó, deu um soco lá, ó. Cautada 1, capture o objetivo. Já foi? Já foi? Como assim? Pera! Vamos aqui. Nossa, que uma desgraça! O melhor remédio! Não tem ninguém. Olha, temos caminhão. Ó, ó. Ó, dois brincar do último. Life, 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 life! Onde está o curandês? Por que furando? De novo, de novo, de novo! Não tem bush. Não tem bush. Claro que tem. Estão cercando o objetivo. Contem ao meu redor! Revelei, revelei, revelei! Morre, Hachat, Hachat! Boa! Vamos parar, vamos parar. Vou parar. Tracer! Tracer! Me ajuda aqui! Ai, caralho! Tracer! Tracer! Boa, boa! Valeu! Hora de acertar as contas! matei eles, matei eles, matei o que? ó a fara aí, se liga aí caralho, matei o que? ó o ninja, pô ó o ninja, já vem a moto, se liga tentei todas as formas destruir, mas eu me lembrei que só destrói se tiver desnipe aqui estou morreu, morreu mas não, mas não, mas não fodeu, vamos pegar caiu, caiu, dois to com o ultimo um atrás do outro eu precisava disso o inimigo se esconde da minha os inimigos da caralho só vão minis tem um baixo ou um tem boost morre rato, protege aí protege aí, bota na frente, bota na frente aí bota o escudo lixo atrás, atrás, vai, vai, vai onde aí? eu vou pegar por aí quem é que? ah tô morrendo tá morrendo tá aqui, cara aqui, não, tá aqui tá aqui o 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 Você está na minha mira? Você está na minha mira? Ui! Atrás, atrás galera! Atrás ai! Vindo ai! Atrás da nossa barra! Você está na minha mira? O que é isso? Bom, onde estávamos? Aí ó, fiz 17 barra 2, não quer dizer que eu não estou matando não Ajuda, ajuda! Três na base! Três na base aqui! Fudeu! Ai galera! Ajuda porra! Aí valeu! Caralho velho! O meu escudo desce em 1,5... Chega! Ajuda porra! Ajuda porra! Ajuda porra! Quem é? Cala a mão! Eu sou azulzinho! Parece um Gandã velho! A roupa na fara ai! De novo, fica com uma cara ali! Passa com uma para faria! Passa com uma para faria! Para faria! Oh meu Deus do céu! Vai vai vai! Ruxa! Nossa! Ele trocou de lado só um pouco do lado! Nossa! Olha! Cara! Esse ali dentro é foda! Esse aqui não tem cada lado! Ficou calar! Ficou cacou! Ficou cacou! Ficou cacou! Tô com um de life! Tem life ai? Tem mais pra ver! Ficou cacou! Ficou cacou cacou! Ficou cacou! Ficou cacou! Vai eu vou descer! Aqui atrás tu! Deixa o life suco! Ficou cacou! Tô sem push, tá tipo down Ficou cacou! Ai, ganhei o x1 com ela Nossa, que piruinha Esse mapa não foi esse não Eu vou com essa neguinha de novo aqui Mas qualquer coisa vocês acham Oi, fique quieto, estou matando Valeu, valeu, abraço Beijo, beijo, beijo Tchau Vamos realizar para o Khan pegar o suporte Um tiro e uma morte Ah, legal que a gente está falando Não pense que eu estou bem ruim Sabia nem o... Mas na frente que eu não sei como é que é esse mapa não Não, relaxa, o mapa é aqui Pronto, calma aí Vou pegar pelo lado aqui, eu acabei de ver como é que é o mapa Pô, esse mapa é perfeito para sniper, velho Torre inimiga de antes Quer dizer, o cara pegou o top de roda não Nossa, levei um sniper daqui E eu vou foder esse cara, velho E eu vou foder esse cara, velho Não fui ter lendo maker, velho Torre detectada Ui, salvei alguém, viu Tô pegando o objetivo Tá vendo alguém, viu Boatem eles pra correr Sinta o peso do cartelo Deu 87% de dano nele Lutou só para sobreviver, mano Torre detectada Esse cara não tem um chato, eu digo que é um chato Ninguém se esconde da minha mirra Caralho Pega a porra O arqueiro caiu MEDO O arqueiro me matou e caiu Arqueiro burro Foi tu que derrubou, foi Foi? Agora você tem minha cabeça O inimigo Estatulando nosso ponto E o inimigo E o inimigo Vamo escolachar Aqui estou Usar o núcleo Algo Que chamada O animal É que dá um imagin ice Armos Meu Deus Porque 或者 Esse Que É Obrigado O que é isso aqui? Mas um top horn, não é um baixo não Eu tô amando uma coisa, não existe a raiz Meu Deus do céu, cadê ele? Oi? Porra, os snipers estão todos mirando em mim, porra. Não dá, porra. Eu perco mais nessa parede lá da frente, porra. Quem quer a armadura? Vamos expulsar eles do nosso objetivo. Tá empregado, viu? Vou jogar a guerra! Vamos jogar até aqui! Falei, mano. Esse bicho do errado. Jogada da partida. Falei, mano. Falei, mano.